Fala galera, aqui quem fala o Vagabus Manus com mais um vídeo de Fortnite e gurizada nesse vídeo que eu vou falar sobre um assunto específico que é uma parada muito importante, muito polêmica envolvendo um funcionário da Epic Games. Na verdade, acho que esse é o maior escândalo, a maior treta que já teve envolvendo um funcionário da Epic porque o que eu vou falar pra vocês agora é realmente uma parada muito, muito séria, tá? Bom, olhem só, nessa matéria aqui fala muitos detalhes a respeito dessa investigação que a Epic Games agora tá fazendo nesse funcionário, beleza? Enfim, ele comenta aqui, ó, um canal do YouTube chamado Epic Corruption expôs um funcionário da Epic Games, né, que é da Rússia por supostamente vazar atualizações do Fortnite, desabilitar códigos de criadores, vender cosméticos exclusivos, revelar pagamentos de criadores e muito mais. Manus, a gente já ouviu casos, né, de funcionários da Epic que vazaram coisas e tudo mais, acabaram sendo descobertos, foram demitidos, obviamente, só que esse caso aqui é muito mais do que só vazamento. Envolve ganho de dinheiro, né, em relação a isso, pagamento de criador, desabilitar código de criador, né, por conta própria, um negócio muito sério, né, que prejudica muita gente aí, mas enfim, continuando aqui essa matéria. O vídeo afirma que o funcionário em questão da Epic Games se chama... Eu vou tá tapando o nome dele aí, beleza, pra não me meter muito em problema, porque isso não foi confirmado ainda, tá, sob investigação, né, tudo indica que sim, é tudo verdade que eu vou falar agora, mas a Epic Games já derrubou, né, vários vídeos falando desse tema, meu vídeo também pode ser derrubado, tá ligado? Então, né, pra não me meter mais em problema ainda, eu vou tá tapando o nome dele aí, então eu vou tá chamando ele no vídeo de almofadinha, tá? Ele vem compartilhando informações sobre as próximas atualizações do Fortnite com vários dos principais criadores de conteúdo da Rússia, desde que começou a trabalhar no jogo lá em 2018 ainda, ou seja, há muito tempo ele vem fazendo isso. O vídeo, né, mostra um print, que aí vocês podem ver na tela, de uma versão, né, da versão 18.0 do jogo, um mês antes aí do seu lançamento oficial, a skin também da do Will Smith, três semanas antes de ser anunciada, inclusive a jogabilidade aqui da temporada 2 do capítulo 3, antes do seu lançamento. Todas essas informações vazadas e muito mais, foram supostamente enviadas a um grupo de criadores lá na Rússia, né, pelo próprio almofadinha. O vídeo, que não está mais disponível, tá, devido a um, que a Epic Games derrubou esse vídeo, que expôs toda essa informação, porque como eu falei, até o meu vídeo em si aqui pode ser derrubado, também afirma, né, que qualquer criador de conteúdo que compartilhasse críticas à atualização do jogo, ou ao trabalho da almofadinha, se tornaria o alvo número 1. O que significa que ele literalmente poderia desabilitar o código de criador desse cara, só por querer trollar o cara, tá ligado? Então, basicamente, um criador lá da Rússia, né, fazer um vídeo criticando a Epic Games, ou criticando esse cara, né, se você descobrisse alguma coisa, ele simplesmente ia lá e desabilitava o código de criador do cara. Isso é uma parada muito séria, né, com certeza nenhum criador ia tentar esse risco, tá ligado? Então ele meio que estava ali, se mantendo, né, por conta de seu poder sendo membro da Epic Games. O almofadinha, né, também supostamente desabilitava esses códigos de criador apenas um dia antes do próximo pagamento, devido, né, apenas pra trollar esses criadores. Olha só que sacanagem. E o almofadinha também costumava pedir dinheiro aos criadores de conteúdo lá da Rússia, com quem ele compartilhava essas informações. Então, tipo assim, ele falava que eu ajudo você, né, defino você, impeço que suas tags sejam removidas. Uma ajuda financeira. Mano, basicamente, então, os caras pagavam, né, esse maluco aí, o almofadinha, né, pelas informações que ele dava. Então, os criadores também lá não se salvam muito, tá ligado? Com certeza, né, tinha um grupo lá de criadores que também, né, vai cair aí nessa investigação, né, pode se dar muito mal também por conta disso. Mas o principal, né, claro, esse membro da Epic, né, que abusava do seu poder aí loucamente. No verão de 2021, a Streamlabs organizou um evento em que enviou, né, códigos resgatáveis aos criadores de conteúdo de Fortnite para que pudessem ser distribuídos aos espectadores. Quando o almofadinha soube disso, ele disse aos seus amigos criadores russos que lhe dessem os códigos para que ele pudesse vendê-los no mercado negro. Então, mano, ele abusava dos caras. Dois anos antes, em novembro de 2019, esse funcionário, né, supostamente usou as próprias ferramentas da Epic para gerar códigos para picaretamente, para que pudessem ser vendidas, né, apenas para ele conseguir o lucro total delas. Ou seja, mano, quem lembra da Picaretamente? Tinha um número de códigos limitado, né, que foi vendido em loja física, loja online e tudo mais. E claro, né, que a Epic Games tem um controle desses códigos. O almofadinha, basicamente, né, usou as ferramentas, né, como funcionário da Epic, gerando muitos códigos extras só para ele e ele vendia as picaretas aí online ganhando dinheiro com isso. Isso é crime, tá ligado, basicamente. Em outubro do ano passado, o contrato de trabalho da almofadinha com a Epic Games foi estendido. E de acordo, né, com esse vídeo, ele começou a pressionar ativamente os seus amigos, né, os criadores de conteúdo lá da Rússia, a começarem a fazer mapas no modo criativo. Depois disso, o almofadinha vazou os pagamentos dos principais criadores de mapas lá em janeiro do ano passado, esse ano, né, inclusive, na tentativa de motivar os seus amigos, tá ligado? Então, tipo assim, ele falava para os caras, né, fazer mapas no modo criativo, os caras meio que não estavam querendo fazer, não estavam vendo sentido nisso, então ele mostrou os ganhos de outros criadores que têm mapas, né, em destaque, para mostrar, né, que, ó, como ganhar bem e tudo mais para os caras ficarem motivados a fazer esses mapas, tá ligado? Porque tudo isso é por conta de um plano dele, que eu vou falar agora. Usando só as ferramentas de desenvolvedor da Epic Games, ele conseguiu enviar os mapas de seus amigos para a primeira página no descobrir do jogo, que é visto por milhões de jogadores diariamente. Inclusive, os mapas, né, acabavam sendo até divulgados nas contas oficiais do Fortnite, tá ligado? E olhem só, o funcionário também supostamente usou sua ferramenta para copiar ilhas inteiras de criadores de mapas de sucesso para seus amigos duplicarem essas ilhas. O vídeo afirma ainda, né, que um dos criadores de conteúdo russo usou até três contas diferentes da Epic Games, né, para cada conta tem um código de apoiador diferente, para publicar mapas diferentes. O almofadinha, né, então, promove esses mapas usando as redes sociais do Fortnite, né, colocando lá na aba descobrir também, evitando qualquer suspeita, né, graças aos diferentes nomes usados em cada conta. E ganhando muito dinheiro, né, por conta da tag de apoio ao criador, que a galera entrava nos mapas, né, colocava a tag lá, então os dois saiam ganhando, né, tanto o criador como também o almofadinha era meio que um sistema deles. Olhem só, mano, que parada séria, tá? Enfim, é para terminar aqui a notícia, né, a Epic Games já soube disso, tá, já se pronunciou, inclusive, né, respondendo um usuário do Twitter falando exatamente o seguinte. Bloqueamos o acesso desse contratado aos sistemas da Epic Games enquanto investigamos ativamente essas reivindicações. O vídeo, né, foi retirado por causa das informações pessoais confidenciais incluídas sobre os criadores da comunidade. Então, tipo, eles justificam aqui, né, por que derrubaram esse vídeo que expôs tudo, aí basicamente, mas pelo que eu vi, né, outros vídeos falando desse tópico aqui, desse tema, também foram derrubados pela Epic, né, por isso que eu falei que o meu vídeo pode ser derrubado a qualquer momento aí, tá ligado? Mas eu tô querendo, né, comentar sobre isso, porque é uma parada muito séria mesmo, né, mas enfim, a Epic Games já está investigando sobre isso, né, espero que seja realmente resolvido, tá ligado? É uma parada muito séria, principalmente lá na Rússia, mas a gente, né, claro, não deixa de ser afetado por isso, porque envolve, né, mapas em destaque do criativo, criadores, né, perdendo código aí do nada, tá ligado? Esse cara com certeza poderia estar envolvido nesse tipo de coisa aí. Enfim, né, o cara ganhou muito dinheiro, né, ele fez muitos crimes aí, né, não tem nem o que falar, pegou código, né, através do seu poder, sendo um funcionário da Epic, vendeu código, um monte de coisa maluca aí, como eu falei pra vocês, eu fico até indignado lendo uma notícia dessas, mas eu precisava compartilhar, porque é uma parada que eu acho que é o maior escândalo em, né, envolvendo um funcionário da Epic Games. A gente já viu o caso, né, de pessoas aí que trabalharam na Epic, vazaram coisas, tema de temporada, né, e se deram muito mal, né, com lógica, porque a Epic deve ter um contrato, né, pros caras não vazar nada e tudo, e claro, né, que eles acabam se dando mal, mas esse caso aqui em específico é muito pior, tá ligado? Envolve dinheiro, envolve muita coisa, envolve até criadores lá da Rússia, né, envolvidos com isso. Enfim, né, vamos ver que final vai ter essa história toda, vamos ver, né, se realmente vai ser divulgado quando, né, for solucionado alguma coisa, acho que vai ser descoberto, tá ligado? Quando tiver uma continuidade nessa história, claro, que eu vou estar atualizando vocês por aqui, beleza? Enfim, né, comentem o que você achou dessa história maluca aqui, né, é um negócio muito, muito sério. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, né, como eu falei, esse vídeo aqui pode ser derrubado a qualquer momento pela Epic Games, então, né, não deixe de mandar pro amigo Senna pra ficar sabendo dessa treta histórica aqui envolvendo um funcionário da Epic. Enfim, né, se você gostou, deixa o likezão porque me ajuda muito aí também. Então é isso, manos, valeu, falows, e eu fui!